E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai tirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra jeito não fazer assim, ó Oi, 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 oi E aí Você vai ficar louca, vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Vou te pegar, vou fazer diferente, tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá soltando, a cabeça enlouquecendo, o clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra cheirar pra você, assim Vou te pegar, vou fazer diferente, tenho certeza vai virar a sua mente Não pense agora porque meu frase é realmente Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí